Ei, você aí, você gosta de mágicas? Você já fez alguma mágica pra impressionar alguém? Ou você é uma pessoa que gosta de mágica, mas nunca fez porque não sabe, acha difícil fazer mágica? Fique tranquilo porque tem mágicas que são fáceis de ser feitas. E é justamente isso que iremos ensinar aqui no vídeo de hoje. Truques de mágica que qualquer pessoa no mundo pode fazer. Inclusive você, né mano? Então se você ainda não é um fodinha, se inscreva logo no canal, tá bom? E claro, vai deixando logo o seu joinha! Yeah! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa amiguinhos, eu sou o Daniel Molo. Bom, e se você é uma pessoa que assim como nós, ama mágica, esse vídeo é pra você. Porque hoje selecionamos algumas mágicas super fáceis pra vocês fazerem. Então vamos começar com uma que você vai conseguir fazer aí em casa com facilidade. Mudar de camisa em um instante. A mágica é a seguinte, você vai aparecer com uma camiseta e em 4 segundos você vai trocar de camiseta e aparecer com outra. Nossa, que rápido! E como que faz isso? Pra fazer essa mágica você vai precisar de duas camisetas. Uma vestida no seu corpo e uma outra enfiada na cabeça e escondida atrás. Pra esconder melhor ainda, use uma jaqueta, pois assim essa camiseta vai ser tampada. Depois já com a jaqueta e com a camisa escondida, é só ficar de costas para o seu público e quando estiver virado, puxar a sua camisa que está na sua cabeça para baixo. Pronto! Agora é só virar de volta para o público e a mágica foi feita. Dando a ilusão que você trocou de camiseta. Lenço que muda de cor. Se você já foi em um show de mágica, com certeza você viu o misterioso truque do lenço que muda de cor. Mas como será que é feito esse truque? Esse truque é um truque básico, onde você usa os movimentos da sua mão para criar a ilusão. Pra essa mágica você vai precisar de dois lenços de cores diferentes e você também vai precisar de um tubo para esconder na mão. E dentro desse tubo você vai guardar um lenço de uma cor diferente. Então na hora da mágica você vai ter um lenço da sua mão e um outro lenço escondido no tubinho da sua mão. Então na hora da mágica você vai pegar esse lenço que está fora da sua mão, colocar dentro da mão, fazer um abracadabra e depois quando você retirar, você vai na verdade retirar o outro lenço da cor diferente que já estava guardado na sua mão. É possível fazer esse truque através de um tubo, ou através de um dedão falso, ou outro recipiente que caiba na sua mão para esconder esses lenços coloridos. Lápis magnético Esse truque agora é tão simples que qualquer criança, qualquer pessoa consegue fazer. O truque é você usar a sua força magnética para fazer o lápis grudar na sua mão e flutuar na frente do seu público. Parece uma coisa impossível, mas é super simples de fazer. E você vai precisar apenas de um lápis e das suas mãos. Antes de tudo, saiba que a posição das suas mãos é o que vai mandar nesse truque. Parece que o lápis está flutuando, não é mesmo? Mas se você reparar bem, com um dedo da outra mão, o mágico consegue segurar o lápis. O segredo para esse truque é bem simples. Quando o mágico levanta a mão, parece que o lápis está flutuando. Mas na verdade o que acontece é que com essa mão aqui, ó, eu consigo segurar o lápis com o indicador. Basta você esconder o lápis do seu público e segurar o lápis com o indicador da outra mão. Mesmo parecendo um truque besta, se você chegar fazendo rápido para os seus amigos, tenho certeza que eles vão se surpreender. Atravessar um saco cheio de água com o lápis. Agora temos um desafio para vocês. Você consegue furar um saco cheio de água com o lápis sem que nenhuma gota saia do saco? Como, meu amigo, que vai furar um saquinho de plástico com o lápis cheio de água sem sair água? Não tem como, isso não é possível, não? É claro que é possível e é muito fácil, qualquer pessoa pode fazer. É só pegar um saquinho plástico ou um ziplock, encher de água e depois perfurar o saco com o lápis pontudo. Isso fazendo um movimento direto para enficar de uma vez só, para o saco não vazar nenhuma gota de água. E o truque está basicamente na hora em que você vai enfiar o lápis. Pois se você enfiar bem forte e rápido, nenhuma gota de água vai vazar. E também não vai pegar qualquer sacolinha de supermercado, né pessoal? Tem que ser um saquinho com uma textura boa para ser perfurado e não abrir um buraco. Como, por exemplo, um ziplock. Abrir a maçã no meio. Agora um outro desafio para você. Você consegue partir uma maçã ao meio sem usar nenhum objeto? Mas como, com a força da mente? Não, com a força dos dedos. É um truque muito simples, galera. Você pode fazer aí na sua casa agora, se tiver uma maçã, é claro. Antes de tudo, você vai pegar sua maçã e retirar o talo dela. E depois é só colocar os dois polegares no buraco, onde ficava o talo. E depois, com os polegares no buraco, é só puxar uma mão para cada lado. Pronto, maçã abre ao meio. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Tira aqui o talinho da maçã, certo? Tirou? Enfia o dedo aqui. Aqui. Sobe, sobe, sobe. Vai explodir. Errou! É pequena, mano. Aí, mano. Quanto maior, melhor, né? Que vai ajudar você a fazer sua força. Essa daqui quase explodiu na minha mão. Pode fazer na sua casa, porque você vai conseguir fazer também. Depois de conseguir, não se esqueça de desafiar algum amigo. Porque com certeza ele não vai saber como repartir uma maçã ao meio. Truque do anel no elástico. Assim como os outros, esse truque também é muito fácil de fazer. A ideia dessa mágica é fazer com que o público veja você levitando um anel. Claro que você não vai fazer o anel levitar com o poder da sua mente. Existe um truque bem simples nessa mágica. Então, para essa mágica, o que vamos precisar é de um anel e de um elástico. E você vai precisar passar o elástico dentro do anel. Depois estique o elástico com as mãos, fazendo o anel ficar no meio. Com uma das mãos, você vai segurar o anel em uma beirada do elástico. E com a outra, você vai esticar o elástico. Dessa forma, vai dar a impressão de que o anel está voando. O segredo ainda é deixar um pouco do elástico na sua mão, sobrando. Para você, quando estiver puxando com a mão, você vai soltando com a outra. Fazendo com que o movimento seja maior, dando a impressão que ele está flutuando. E o legal é que com o movimento do elástico, dá a impressão que você está movimentando o anel com o poder da sua mente. Mas é só o elástico se esticando e soltando. Copo flutuante. Fazer o truque do copo flutuante é muito simples. E você pode fazer esse truque em qualquer lugar. Nas colas, na sua casa. Para esse truque, então, você vai precisar de apenas duas coisas. Uma é o copo e a outra é o seu dedo. Passa você pegar o copo e fazer um buraco que caiba o seu dedo. Uma observação, o copo que você vai utilizar, influencia muito na mágica. Porque você vai precisar fazer um buraco nele. Então, você não vai pegar um copo de vidro, ou sei lá. O ideal é você usar um de isopor, ou até mesmo aqueles copos, né, de festa, branco. Ou se você também tiver um copo de plástico, pode virar o seu copo de mágica. Vamos lá, vamos dar um exemplo. A gente pegou aqui um copo descartável, não é o dos melhores, né, mas só para a gente mostrar para vocês. Ó, estou segurando o copo, certo? Um, dois, três... Meu Deus, como que está acontecendo? É só você treinar em casa que você vai ser melhor do que eu. É porque eu só sei gravar vídeo. E se nessa mágica alguém suspeitar o seu copo, esconder o seu copo, ou tenha outro copo para substituir. Um que não tem o furo, tá ligado? Ah, deixa eu ver o seu copo. Ah, não, não sei. Se eu fosse você, eu pegaria o copo, quebraria ele e falaria assim, vai ver mágica nenhuma, acabou, essa é a mágica. Nunca vai descobrir meus truques. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido, igual o Dani aqui, ó, que já está fazendo um show de mágica. Então, são mágicas não tão profissionais, mas que dão um efeito interessante. A não ser que vocês te pensam assim, né? Que aí dá pra ver. Ah, esse é... Olha ele no truque, né, mano? Olha ele mesmo, o copo. Então, se você é um grande mágico, se tornou um grande mágico depois de ver esse vídeo, deixa o seu joinha mágico aí. Clique no like, beleza? Então é isso, galera. Siga a gente nas redes sociais. Lucas Marques, Dani Molo, Você Sabia Vídeos, nossa página de curiosidades. E também se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, né? Porque está saindo muito vídeo aqui e eu acho que você não quer... Tá, mano? Olha o seu dedo atrás do meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários se vocês gostaram, que a gente pode fazer mais. A gente pode até tentar explicar também mágicas de cartas, mágicas... Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai assistir o vídeo de ontem que também está muito maneiro. E não se esqueça que amanhã também tem vídeo novo. Ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tira aqui o talinho da maçã, certo? Tirou? Isso aqui é pequeno, mano. O meu bolegar não vai entrar aí, não. Empia o dedo aqui. Aqui. Vai, sobe, sobe, sobe. Vai explodir. Tá podre essa maçã aqui, tá mole. É pequena, mano. Aí, mano. Mentira. Tem que ser as maiores, né, mano? É. Quanto maior, melhor, né? Essa aqui vai ajudar você a fazer sua força. Essa daqui quase explodiu na minha mão. Olha aí, ó. Ela foi. Quando o mágico levanta a mão, parece que o lápis está flutuando. Mas, na verdade, o que acontece é que com essa mão aqui, ó, eu consigo segurar o lápis com o indicador. Pode fazer em casa que você vai conseguir também, hein? Ó, estou segurando o copo, certo? Um, dois, três... Meu Deus, o que está acontecendo, mano? É que eu não sou muito bom. Não, ficou massa no vídeo, caralho. Ficou massa. Você virou assim, ó, na lateral. Meu Deus, ó. É só você treinar em casa que você vai ser melhor do que eu. É porque eu só sei gravar vídeo. E não se esqueça também, o que, Daniel? Vai falar nada não? Vai fazer sua mágica? Não vai fazer sua mágica. Não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Está aqui, ó, Lucas Marques. Tem Lucas Marques aqui também. Só siga eu lá, viu? A mágica é de abrir a maçã com uma faca, viu? Casinha? Está saindo muito vídeo aqui, eu acho que você não quer... Está pulso, mano? Cartas, mágicas... Quebrou o bagulho, mano! Eu queria explodir, né? Eu queria, mano, não deu certo. Meu Deus do céu, mano!